Oi meninas, tudo bem com vocês? Até que enfim, o vídeo sobre a máscara para o roxo, né? A limpeza de pele com creminho de kefi, ó. Tá aqui ele, ele tá sem o soro do leite, né? Aqui tem duas colherzinhas de chá do creminho de kefi. Aqui, eu vou colocar uma colherzinha de chá de bicarbonato, uma colherzinha de chá, tudo uma colherzinha de chá, tá? Do bicarbonato. Da farinha de arroz, eu coloquei duas colheres aqui, misturei, ó, com bicarbonato, tá bom? Aí, vou usar uma colherzinha de chá do vinagre de maçã e uma colherzinha de chá, ó, do açúcar mascavo. Vou misturar aqui, tá? Ó, esse é o vinagre de maçã, uma colherzinha de chá. E aqui, ó, eu vou colocar a farinha de arroz com a colherzinha do bicarbonato. É sempre uma colherzinha de chá, pouquinho pra não ficar muita máscara. Mas se sobrar, você pode colocar na geladeira. Olha, meninas, misturei bem, tá? Isso aqui aí, pretinho, é o açúcar mascavo. Misturei bem, mexi bem e agora nós vamos colocar no rosto. Tchau, surpresa! Tá aí, ó. Tentei achar uma forma de filmar pra vocês, porque eu tô fazendo do celular. Eu espalhei bem, ó, ela tava bem branquinha. Aí ela vai sumindo. Movimento circular, ó. Aí você vai sentir um pouquinho a farinha de arroz, que vai ser um pouco do... Acaba sendo um pouco, né, esfoliante. E o açúcar mascavo também. E aí, vocês gostaram da novidade? Façam aí, tá bom? E depois comentei o vídeo. Geralmente, eu faço a cada 15 dias. Essa limpeza aqui de pele. E... Precisa ser com o kefi tirado do... O soro, né? Ele tem que ser aquele creminho do kefi. Pra ele ficar cremosinho. Tá certo, meninas? Beijos. E... Se cuidem. Se cuidem.